Mesmo quando eu pensar em desistir Quando as forças me faltarem E as lágrimas rolarem Mesmo assim confiarei Naquele que pode fazer o impossível O impossível Às vezes parece que não irá acontecer Mas sei que as tuas promessas eu vou viver Mesmo que seja difícil Ou que pareça impossível Eu acredito em ti Senhor Eu acredito em teu amor Eu sei que vou viver Tuas promessas em minha vida Eu acredito em ti Senhor Eu acredito em teu favor Nada vai impedir Eu vou viver Eu vou viver os teus planos Mas sei que as tuas promessas eu vou viver Eu vou viver Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Ou que pareça impossível Eu acredito em teu amor Eu acredito em teu amor Eu sei que vou viver Tuas promessas em teu amor Eu acredito em teu amor Eu acredito em teu amor E nada vai impedir Eu vou viver os teus planos Que o Senhor plantou em mim Que o Senhor plantou em mim Que o Senhor plantou em mim Eu acredito em time Ou dzisiaj Mas sei eu acredito em tudo Eu acredito em turo Seatral or Ficou Por ghosts